O Papai Noel já chegou na Legítima Super 10, afinal de contas, aqui na Legítima Super 10, você encontra mais de 50 mil itens ao preço único de 10 reais, só 10 reais. Para o Natal, os enfeites, você encontra aqui na Legítima Super 10, qualquer enfeite, por apenas 10 reais, é só 10 reais, mas tem muito mais, porque na Legítima Super 10, é um mundo de opções para você, é um mundo de opções para você presentear a quem você tanto gosta, com o preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10, tem artigos para presentes, tem brinquedos, tem calçados, tem confecções e muito mais. Qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais, só 10 reais. Porque na Legítima Super 10, tem ferramentas, tem potes plásticos, na Legítima Super 10, tem jogo de copos e muito mais. O que você quiser, qualquer produto da loja, você escolhe e paga o preço único de 10 reais. Porque aqui na Legítima Super 10, é preço único. A Legítima Super 10, fica na Doutor João Culim, bem no centro aqui em Joinville. 125 é o número, a Legítima Super 10, é mais de 50 mil itens, ao preço único de 10 reais. A Legítima Super 10, é mais de 50 mil itens, ao preço único de 10 reais. 16.